Tu joga pra trás, tu costa em costa, tu costa em costa DJ do baile te sarra piroca, DJ do baile te sarra piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás Joga batata, 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 batata. Se liga na minha visão que eu vou te ... Obrigado.